Igual à noite, minhas senhoras, Igual à noite, minhas senhoras, Canto para a velha e para as nomes, Canto para a velha e para as nomes, Pois estou feliz, contente, Na festa da vaca das cordas. Venho de Vila do Conda, Venho de Vila do Conda, Mas não caminhei sozinha, Mas não caminhei sozinha, E estou feliz, estou contente, Ao lado com queixadinha. Para cantar, eu não bagoço, Eu canto a desgarrada, Para cantar, eu não bagoço, Até para que ajudare, Porque o queixadinha não canta, Porque o queixadinha não canta, E o povo não desiste, E o povo não desiste, As pressões de família, E o queixadinha está triste, Neste mundo que existe E neste mundo que existe São coisas de partida São coisas de partida Oh lindo azul anda para aqui Já estás a ver a minha vida Tu andas muito amoroso Tu andas muito amoroso Porque esta quadra lá vai Porque esta quadra lá vai Eu que dar e ir para a cama sem sono E agora tu vais ser pai Eu pai eu também já sou E eu pai eu também sou Que é um caso em comum Se de um ainda engravidar-se Eu ainda fazia mais um E a naça de calcarulha E a naça de calcarulha E no canto cujo está calça E no canto cujo está calça E o bem não engravidava Porque já estou na moda pausa E o que já está na boa pausa Vou te pagar devagarinho E para cantar-se a minha beira Oh Pedro tem respeitinho Dê o amor e dê o carinho Dê o amor e dê o carinho E com a mulher eu não falho Ainda bem que ela não engravida Que assim eu também não falho Oh lindoso como estás Viestes a Portugal Porque esta malta não é má Eu sei que andas cansado Que chegaste do Canadá Mas eu só sei meu amigo Também eu tinha ido lá O Babá Dioinda comigo E assim a deixava por lá Por causa da Dioinda Eu sem arrastar a aça Que quando vou para o estrangeiro Há problemas na minha casa É verdade ou não é? Que esta aqui não se arrasa Eu escuto a queixadinha Que esta aqui já não se arrasa Porque tu vais para o estrangeiro Deixas a mulher em casa Deixas a mulher em casa O meu grande cantador Foi com as estrangeiras para a cama Foi com elas fazer amor Ainda é pra que queixadinha Que tu és um homem famoso A desgarrada só tem graça Como é rico de lindoso Sou um homem generoso Sou um homem generoso Nem sou fraco, nem sou rei Nem sou fraco, nem sou rei Estás a vir, eu estou aqui Com labrador, não te falhei Fizeste-me uma pergunta Fizeste-me uma pergunta E eu hoje o porto me banho E eu hoje o porto me banho Boa noite a toda a gente Assim dizia minha mãe E para responder à pergunta Graças a Deus eu passo bem És um homem que cantas bem És um homem que cantas bem Mas quem te gabe não presta Para que é que eu leve a mulher Se eu estou servido com esta Eu quando chego ao estrangeiro Sou um homem de simpatia Mas ela quando vai só Acreditam em eu mal Vai puta E esta aqui não tem bria Anda para que queixadinha Porque esta não é badia Quando vai para o estrangeiro Quer de noite quer de dia Porque hoje em ponte de lima Eu vou te tirar a mania Dizes que dormes comigo Dizes que dormes comigo Mas não leves tudo a eito Mas não leves tudo a eito Porque eu brinco nas cantigas Mas sou uma mulher de respeito Vou abrir hoje o meu peito Eu vou abrir o meu peito Seja aqui ou mais além Seja aqui ou mais além Tanto cantador como cantadeira Não falta o respeito a ninguém Mas entre nós está tudo bem Entre nós está tudo bem Cá dentro da desgarrada Cá dentro da desgarrada Nem vou eu na tua treta Nem vou nesta caminhada Que eu já tenho a minha esposa A minha mulher, minha amada E graças a Deus em casa E graças a Deus em casa Podes querer, não me falta nada Está de barriga inchada Está de barriga inchada Estás de parabéns, meu parceiro Também és bom para passar a graixa Davas bem para sapateiro Sou um homem verdadeiro Sou um homem verdadeiro Volta alerta ao teu ouvido Agora vou poupar a velha E vou já apertar contigo E é que já causo perigo E é que já causo perigo Por calhar não me atrapalho E por calhar não me atrapalho Que esta é uma noite bonita E nem chave, nem caio velho E quando quis deixar-me a velha Tu vais chamar velho, ó caralho Sabes bem que eu não te falho A cantiga vai à roda Desculpa que eu roubei também Desculpa que eu roubei-te a vez Desculpa que é a brincar Eu falo bem português Este é que está emigrado na França E também fala bem francês Parabéns Henrique de Lindoso Que a tua esposa aqui está Ela vai ser a mãe E tu vais ser e o papá Olha estima a tua mulher Que ela é nova e não é má A mim só me parece cangalha Por acaso tenho poucas obras Mas já levou a avisar Aquele está pronto para a morte E agora vamos para o Canadá Já tiraste o passaporte Parabéns Henrique de Lindoso Parabéns Henrique de Lindoso Cantador de ris Vamos aproveitar a hora Que amanhã tu vais para Paris Que sejas muito feliz E estás bem aí ao meu lado Mas não te esqueças meu amigo De convidares-me Saudade Se contares com o dinheiro desta Está a cantar Nas cantigas eu tenho cuidado Nas cantigas eu tenho cuidado Sou vizinho de Valdevis Sou vizinho de Valdevis Peço desculpa violinda Se eu lhe roubei a vez Se eu ouvi tua conversa É que se eu ouvi tua conversa Hoje daste-nos parabéns Então só te aparece disto Amanhã vou para Guimarães Também não podes arranjar melhor Com as trombas que tu tens Temos pais e temos mães Temos pais e temos mães Meu Henrique de Lindoso Cuidado que é a casada Meu Henrique de Lindoso Eu não quero queixadinha Quero a ti que és mais jeituoso Que tens uma barba bonita Que tens uma barba bonita Tens a mulher à tua beira Tens a mulher à tua beira Mas ela já não leva a mal Porque é tudo uma brincadeira És um artista de primeira És um artista de primeira De onde vais, para de onde vens Só por tu dizeres que sou feio Eu vou-te dar os parabéns Que bonitos na minha terra Pode haver um dia de festa Olha estão todos cravados Com um quarto de porno na terra Neste Oh Henrique de Lindoso Sem-te faltar ao respeito É verdade sim senhora Olha que para mim é bem feito Que és o Henrique de Lindoso Já percebo dos negócios Que esta a donde vai cantar Arranja muito divórcios Agora é o Henrique Eu não estou para ser teu sócio Eu não estou para ser teu sócio O que num bala não presta Então e os bonitos São quem tem os galhos na testa Por acaso concordo contigo Por acaso concordo contigo Tantas coisas eu já ouvi Tantas coisas eu já ouvi Afinal foi por isso Que hoje te chamei a ti De Olinda peço desculpa De Olinda peço desculpa Mas isso hoje não pode ser Mas hoje isso não pode ser Levei a mim para o altar Hei de aguardar até morrer Se não sabe o esclarecer Que eu não vivo de ilusões Também não estou com a ideia De deixar o filho aos trambolhões E tu movas corações Escuta que é lindoso E tu movas corações A cantar para teu filho Num bala andar aos trambolhões Num bala andar aos trambolhões Que quem escorrega já cai Que o laru vai ser bom tratado Porque olha tenho um lindo pai Porque olha tenho um lindo pai E também ele canta bem Além de ter um lindo pai Também tenho uma linda mãe Ah, eu ia cuidar de uma feia Que tudo te corra bem Sou teu amigo, bem sabe Mas depende de ocasiões É isto Não pense joão, meu Henrique Que ficava aos trambolhões Sou teu amigo, bem sabe E agora porto-me bem Soubesse um azar contigo Não engano mais ninguém Era o homem para assumir Tomar conta do filho e da mãe Mas apenas só para amizade Mas apenas só para amizade Que sabes que eu sou safado Mas a ti eu te respeito Porque és um amigo ao lado Agora com respeito a esta Se calhar já era ao contrário Muito a rir e ao céu Que eu agora vou dizer Tu andaste um pouco doente E estivestes para morrer Ainda não se sabe a doença Se calhar era aos cornes a nascer Deixo um beijinho Deixo um beijinho de abraço Um abraço amigo tadinho Também há joia para bom passo Fomos cantar para morrer Que eu já não perco tempo Foi quando a filha se casou E foi um fim do casamento E não tenho testamento E ouvir as duas cantigas E ouvir as duas cantigas Rapaz eu aguento E nos ames corno ao céu Que já lhes corno há muito Deixo um beijinho de abraço Ela não há de qualquer um E não sou com uma queixadinha Que dá o cu a qualquer um Eu já ouvi o zum-zum Eu já ouvi o zum-zum Dessas coisas não me enganei Dessas coisas não me enganei Vou tentar-vos ajudar Só que eu não sei se sobrei Há quem já falou de cornos Há quem já falou de cornos Tenho o baque e tenho o boi Tenho o baque e tenho o boi O touro já foi embora Mas já apareceram mais dois Daqui vão-me retirar Daqui vão-me retirar E no que jamais é desgarrada No que jamais é desgarrada Eu só vim para ouvir cantigas E não vim pagar a cornosa Meu amigo camarada Meu amigo camarada A esparta o do boné A esparta o do boné Que já bobeu o vinho a mãe E até me deu com o café Mas com respeito a cornos Mas com respeito a cornos Mas com respeito a cornos Tinha dois virados para cima Tinha dois virados para cima E um virado para baixo Mas este está guardadinho Quando é esta andouro a mancho A puta Que a saiu de boca Ando é para ti Meu caralho Ando é para ti Meu caralho Ando é para ti Que eu depressa Te despeixo Que eu depressa Te despeixo Porque aqui esta mulher Ela não anda lá mais Já perdiste-te a pedalada ali no corvo de baixo. Mas eu também não te quero, mas eu também não te quero. Oh, queixadinha para nada. Oh, queixadinha para nada, sou mais velha do que tu e canto a desgarrada. E vai-te lá para quem quiser um bocado de carne mijada. Oh, queixadinha para nada, sou mais velha do que tu e canto a desgarrada. Se não tiveres quem te leva ao porto, eu meto o meu carro à estrada e levo a velha comigo. Eu sou um homem fiel e quando vieres para trás, nós paramos num hotel. Oh, Zézinho, tu bem sabes, vem a vinho e presunto. Ela é mais velha do que eu. O nosso amor já dura muito. Olha, tu não chames velha, porque aqui não me atrapalho. E com a idade que tenho, queixadinha e eu não te falho. Mas eu tenho pedalada e levanto-te bem o malho e levanto-te bem o malho. Que esta mulher não perdoa, que do meu inimigo cabaixo. Ok? Este não funciona, caralho. Foda-se. Eu não vou falar à toa, eu não venho falar à toa, com cautela e devagar. Só vou dar mais uma quadra, olhe para não te falhar. Eu vou-te explicar, aqui eu vou-te explicar, meu colega com atenção. Meu colega com atenção, é que às cinco da manhã, olha eu tenho o avião. Voltei aqui no 24, para o dia do São João. Sabes bem, ó meu padrinho, vais ouvir este comentário. Que no São João, eu cá estou e vais ouvir o meu cenário. Venho aqui receber uma prenda, que vai ser meu aniversário. Gente boa que me escuta, daqui vão-me retirar. Deixo um abraço para todos, olhe para quem vai aceitarem. Até para o ano, se Deus quiserem, se Deus vai autorizarem. Deixo um abraço aos meus parceiros, não sou cristão nem sou judeu. Sabes bem que para te ajudar, oh caixado estou cá eu. Ficais com a graça de Deus, não somos todos iguais. E desoubida os dois mestres, boa noite eu não canto mais. Ficais com a graça de Deus, não somos todos iguais. Ficais com a graça de Deus, não somos todos iguais. Ficais com a graça de Deus, não somos todos iguais. Se não aparecermos na Suíça, estava-nos sujeito a morrer. Ficais com a graça de Deus, não somos todos iguais. O canta aqui conosco, mas fica à tua vontade, porque este não quer cantar mais, que a mulher não dá a ouvir a verdade. E não tenho dificuldade, não tenho dificuldade, e para cantar tenho coragem, e para cantar tenho coragem, e para o Henrique de Lindoso, te desejo boa viagem. Para cantar eu estou aqui, para cantar eu estou aqui, sou cantigas a maneira, sou cantigas a maneira, e também para a tua mulher, um beijinho da cantadeira. Oh que achadinha, põe-te fino, oh que achadinha, põe-te fino, que eu canto agora e depois, que eu canto agora e depois, o Henrique já vai embora, e nós vamos cantar os dois. Nem há vacas, nem há bois, nem há vacas, nem há bois, com esta fico a dormir, e eu não vou parar, minha amiga aceita ouvir. Isabel, canta a vontade, cantas bem ao desafio, já conheces essa escomalha, seja sobrinho ou tio, e tu canta a tua vontade, que eu ao fim te dou um ilogio. Aperta a tua vontade, aperta a tua vontade, e tu vais ter bom cabiais, o microfone é chinoco, já se vê pela pernais. Boa noite para todos, boa noite para todos, é rico, boa viagem. Boa noite para todos, é rico, boa viagem. Boa noite para todos, é rico, boa viagem, porque acentam esta gente, e eu vou cantar com coragem. Boa noite para todas, é rico, boa viagem. A minha prática achadinha Porque eu canto a seguir Porque eu canto a seguir O Enrique já vai embora E porque ele tem que dormir Mas tu hoje vais levar para a pancada Vai sair do corpo a cair Eu me moro e vou dormir Que é que tens o dia e o ainda Que bom não acreditais Ou se calhar tu estás cansada Ou já tens-te em tola mães Se calhar não dá-me mais Deixa-me um ar de meios Pegar devagarinho Andando bebida mais Vestes um garrafão de vinho São duas para cada um Tanto vãs essas cangalhas E só se perde no caminho E só se perde no caminho Tu ficaste zangada Quando te falei no vinho Isabel canta, canta Com a maior alegria Ainda bem que viesse cá Para estar na minha companhia São duas para cada um E o contrário não me digas A brindes a boca de mães Não sabiendes cantar cantigas Amor a Isabel E o meu nome é Isabel Chegou até Pedro queixadinha Que o meu nome é Isabel Olha eu e a violita E mostro a tirar a pele E podes ter a certeza Que tu vai largar a crista Porque eu e a violita Ela tem fama de artista Caralho! E não dá golpe de vista E não dá golpe de vista E todos somos normais E todos somos normais E no mundo das cantigas E nós somos todos iguais Agora tu vai ser bem Cachadinha está contente O Cachadinha está contente E o sol me nasce das luas E o sol me nasce das luas Está feliz e está contente Porque bem melhor nas duas Tu avanças, não recuas Tu avanças e recuas Já se vê que és variada Esta aqui já está servida Esta não precisa de nada Agora tu ódio linda Para mim és muito querida Sei que tu procuras homem Porque tu estás mal servida É ela! É ela! Olha, não fico arrependida Mas anda para aqui Cachadinha Não fico arrependida Porque ainda que eu tenho homem É para o resto da minha vida E agora é tu Cachadinha Que cada um cantante queira Andas sempre a dar paleio Para melhor assim qualquer mulher Não sei mor-se jogar as duas Não sei mor-se jogar as duas Que eu dou cartas no baralho Que eu dou cartas no baralho Ela diz que malha nas duas E tu já partiste o malho Que pra malhares nas duas Esta Isabela Goiota Ai Pedro que caralho Deste escabo da ferramenta Mulher séria não inventa Mulher séria não inventa Tu sabes bem como eu sou Tinha uma gaita afinadinha Foi abelha queimaste Espera aí ó meu amor Espera aí ó meu amor Que eu contigo não faço batota Tu manda o Zé pra casa Hoje dava uma cambelhota Ande pra que queixadinha Tu anda pra que queixadinha Usa o sapato e não bota Usa o sapato e não bota Que tu não tens categoria Ai pra meilhar na velhota Quem espera não demora Mas escuta meu amigo Quem espera não demora Porque a beia já te secou Cada tanto me ilhas por fora Não esperes pela demora Não esperes pela demora Que eu não estou arrependida Eu não estou arrependida Pedro pra malhares de mim Nem tens peso nem medida Que eu vou-te dizer porquê Que eu vou-te dizer porquê Que eu não dou o meu corpo ao releixo Porque pra malhares de mim Já tens tudo virado abaixo De novo eram borraixo De novo eram borraixo Mas eu sou atravessado O queixadinha aqui Porque a alheia não me atrapalho E tu quando quiseres gozar E tu quando quiseres gozar Olha vai gozar o caralho Porque eu hoje vim aqui Porque eu hoje vim aqui Para transmitir alegria Para transmitir alegria Para transmitir alegria Para cantar para este povo Gente boa de simpatia E escuta que queixadinha Que bagarinho e bem E vê se tu ganhas respeito Que eu podia ser tua mãe Oh mulher tu canta bem Sou brincalhão e tu sabes Oh mulher tu canta bem Amanhã dorme todo dia Que seis estávamos porém Que seis estávamos porém Gosto mais da baixinha Gosto mais da baixinha Mas com ela faço cuidado Que de corpo é jeitosa E eu também sou safado Mas as mamas que ela tem E ainda morri abafado Agora tudo de linda Tens namorada é do homem Mas mamas mamava bem Mas elas são de silicone Tá bonita e jeitosinha Disse o homem de aparelhais Que se também lhe aparecesse Que também tinha corais Sexta-feira vamos porém Eu sei que és boa pessoa E no sábado ficas pro ar Vamos cantar por Lisboa Já reservei o hotel O problema é bem depois E na hora de dormir Uma cama dá pra nós dois Ai se more este Henrique Ai se more este Henrique Que te corra bem a vida Ou chegares tu à França Tens quantas faces à vida Não te esqueças de ligar Nem entrada ou na partida Tu liga pro queixadinha Que tu cantar bem sabes Que tanto eu como tu Nós temos sempre novidades Mas aquilo que eu sei Não digo nada velhinha Porque esta a sempre a cantar Descobre os podres do queixadinha No cantar e essa baixinha Olha sei-te responder Eu não cantar e essa baixinha E não descubro os segredos Ai aqui do Pedro queixadinha Porque eu sou bem quem tu és E porque eu sou bem quem tu és E escuta esta tua amiga Tu escuta esta tua amiga Eu não conto os teus segredos Na tua casa Não quero intriga O que se passa na Suíça O que se passa na Suíça Eu digo isto a cantar Eu digo isto a cantar E uma leira te buscar Vai toda a noite para dançar Tu não venhas ao drabar Tu não venhas ao drabar No hotel tiraste a roupa Tais bela da roupa suja Que tinhas-se um dos da outra Eu fui para a discoteca Porque o queixadinha é o moço Mas tratastes a outra mal Quando tomámos um pequeno almoço Dizia a abelha para a outra Tu gostes o queixadinha Por ele contigo para a noite É que eu dormi só assim No cantar sou pequeninha Olha sei-te responder Eu no cantar sou pequeninha E foi verdade na Suíça Eu tive que dormir sozinha E que tu fostes para o hotel A dormir com uma loirinha E foi verdade meu amigo A verdade digo já Quando chegastes ao hotel Era às sete e meia da manhã Foi na Suíça Foi lá Foi na Suíça Foi lá Eu ergo a minha vista Não digas que foi eu Diz que foi o meu motorista E para a discoteca está na moda E para a discoteca está na moda Que eu tenho mesmo ordoada Também querias ir tu Mas lá não tinhas entrada Por isso é que o queixadinha foi Que era para ser a cabalheira Paguei-lhe tudo à moça Estava a gastar o teu dinheiro E o filho 30 quilos Não sejas trampolineiro Anda para aqui queixadinha Tu não sejas trampolineiro E tu dizeste-se a verdade Quando fomos ao estrangeiro Pagaste-se o hotel às putas Olha mas foi que o meu dinheiro Olha mas foi que o meu dinheiro Que tu a mim não me atrapalhas Que ganhas o alto de notas E desde a cantanteira migalhas Mas conheces as minhas falhas Mas conheces as minhas falhas Que o povo já vai saber Porque eu o trato de pago Nunca fiquei-te a deber Fizemos três festes na Suíça Nem há grandes nem pequenos Dizia eu Quanto mais canto Na carteira tenho menos A melhor que eu fiz lá Aqui não há telemóveis Pedi o telemóvel a vela E liguei os dados móveis Quando chegou a Portugal A mulher não tinha fé 170 euros de internet Tijela pagou zero Sobre essa, sobre essa Estava de voo a marão É verdade estou aqui Estava de voo a marão Para pagar em esse dinheiro Foi o meu amigo José Porque olha que o queixadinha Ele já não matou cobiça E pegou no meu telemóvel Levou a internet na Suíça Quando eu cheguei a Portugal Ai foi lindo o meu arraial Veio um banco a dar pra casa A base eu não levei a mal A base eu não levei a mal Porque não sou mulher de intrigas O dinheiro da internet Ele pegou-me nas cantigas Sou o rei das cantigas Brincalhão também sabes E as coisas se dão Tanto tens viajada amiga Comigo num avião Quando não vou à beira dela Quando nós partimos para a França Começa logo a dizer O avião tem tolerância Quando começa a abanar Ela chora como uma criança Mas quando vais à minha beira Lá para as terras de Paris Nem choras e nem gritas Que tu comigo é que és feliz Viu ainda minha amiga O queixadinha se atira Se és minha amiga do peito Diz-se é verdade ou mentira A lua no mundo gira A lua no mundo gira E no cantar tenho vaidade E no cantar tenho vaidade Tudo o que disseste aqui Rapaz é a verdade Rapaz é a verdade E num ar-me confusão Realmente é verdade Tenho medo do avião Tenho medo do avião E no cantar só pequeninha Mas a nação vou à vontade Ai com o Pedro queixadinha Conheço a levinha Conheço a levinha Tu também sabes cantar Tu também sabes cantar Este já estava assustado Que a coluna não estava a dar Mas eu já vou alertar Que eu não quero mais batota Amanhã a bala chinoco A minha cílula tronca Isto já está a dar faísca Isso já está a dar faísca E no rio em quem estão a perdiás Até pra que queixadinha Até pra que queixadinha Porque eu estou aqui até os pés E ainda aqui o arruindo Para o bar isto aos cílias Para o bar isto aos cílias Nesta linda patroga Que me compre o chinês E isto não presta para nada E já não sei o som bonito Nas cantigas à desgarrada Nas cantigas à desgarrada Nem está calor, nem está frio Olha, pega na parelhagem E vai tirá-la ao rio E quem escorrega já cai Ela vai levá-la ao rio E quem escorrega já cai Como arruindo já está velho Este caralho também vai Meu amigo nunca cai Meu amigo nunca cai Só queria agradecer Tu não enerves o amo Que aparelhais tardeiro É melhor ligar para os bombeiros É melhor ligar para os bombeiros Se não a coisa dá-se mal Se não a coisa dá-se mal E amanhã ainda vai responder Às portas do tribunal A parelhais é chinota A filha já se acabou Viu ainda a minha amiga O homem até se enervou Mas se ela não der mais Aqui já não há tancos Olha, pega na parelhais Bota no assador dos frangos Porque ela é chinoca E está a dar aí uma faísca O homem que lhe vendeu isso De certo era migueirista Olha que ela está a dizer E também não sou fadista Para aquilo te responder E também não sou fadista Realmente quem lhe vendeu Olha, era o migueirista Olha, era o migueirista Mas eu é um amigo meu Que lhe vendeu a parelhagem Arrumbindo o banho fodeu Sabes bem como sou eu O homem não enganou Tu sabes bem como eu sou Porque você comprou a parelhais Mas diz que ainda não apagou Isto são coisas chinocas Isto são coisas chinocas Esta quadra lá vai Não diz o polixo Que já dizia meu pai Se não ainda leva uma multa Olha, passado, paz aí É que isto sendo chinoco Pode dar uma expulsão E a de winda se atrapalha E morrer do coração E no cantar tenho paixão E no cantar tenho paixão Não estudo desta brincadeira Agora está dando até um município Não estudo desta brincadeira E saí de todo daqui E já está aqui uma fogueira E já está aqui uma fogueira Espera aí, grande amigo A sua mangueira não presta Abaixo do seu imbigo O homem já está fodido O homem já está fodido Foi enganado uma vez Mas ainda não deu por ela Vai ser fodido outra vez Esta merda é chinocas Esta merda é chinocas Que uns também já não dá É melhor nós cantarmos Amanhã de amanhã Viu ainda e anda cá Que este povo é maravilhoso Mas estou a ver que você Que está a ficar nervoso Por causa da famílias Vai morrer tremendo Não atrapalhas o homem Não atrapalhas o homem Que é aquilo que se vê Isto vai hoje incendiar E vai lhe dar um ABC A Relindo vai-se embora Que num barco também nada viu E você pega na aparelhagem E olha ali no rio Do não e nervoso o homem Do não e nervoso o homem Que ela agora está dá bem Mas não ameta a venda Que é para não enganar ninguém A aparelhagem falhou A aparelhagem falhou Porque não tinha bateria Porque não tinha bateria Se ela pegasse e arder Era o que o acantadeira queria Tu vais perder a mania Não te vou dar passaporte Mas ao menos porta-te bem Tu não gozes com o velhote Tu não gozes com o velhote Que ele já não é boaz Se não eu ainda se enerva E quer te voltar abaixo E eu de pressa te despeixo 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 E eu olho o teu olho nu E eu olho o teu olho nu É que a queixa vinha Que raio da manhãs tu E o bico aforo estava a ouvir Para tirar e meter no teu cu Eu vou ter que meter-no Eu vou ter que meter-no Que o povo bem se percebeu Tu vais me meter este Eu vou ter que meter-no Eu Que ela já me ouviu Mas José não ouviu Que quando vou para o estrangeiro Quem se sabe falar sou eu Filha da puta, seu judeu Andar pra que meu judeu Andar pra que meu judeu E lutar-me sem a zeiteiro Você é a zeiteiro? E lutar-me sem a zeiteiro E já toda a gente sabe Que cantamos no estrangeiro Como nunca o sabedinha Tu vais lá para ser espanoleiro Obrigado, mundo inteiro Obrigado, mundo inteiro Ainda bem que tu dissestes Mas não vou dizer à malta O que na Suíça fizestes Eu estava, estou no meu quarto O Zezinho não se importa Este ano dormia E sempre me bater à porta E eu abri-te a porta Mas eu não sou panueiro E toca a tomar banho Nós os dois vamos lá no chuveiro E não sejas a zeiteiro E não sejas a zeiteiro Porque olha que eu já te ganho Porque olha que eu já te ganho Tu só cheiras a suor E olha nunca tomas banho E eu lá nunca tomas banho Está na hora da partida Mas olha que vi na Suíça Já estás com a gaita fodida Mas a minha a tua medida Mas a minha a tua medida Que esta é a fraca cria Tu sabes que no estrangeiro O banho tome todos os dias E tu sabes que sempre de lado Parabéns, minha rainha Eu meto-me no chuveiro Botas no chão um pouco A queixadinha E à noite dormes comigo Que é para não dormir sozinha Anda para aqui, meu caralho Que não canta só pequeninha E eu não quero dormir contigo Anda cá, a queixadinha Para dormir-te lá bem como tu Olha que eu durmo bem sozinha Olha que eu durmo bem sozinha E nos cantarmos às escutas E tu vais para o estrangeiro Porque é para dormir com as putas Agora não te dou desculpas Agora não te dou desculpas Que nós somos verdadeiros É melhor dormir com puta Do que dormir com panoeiros E eu ainda aprende amiga Que eu vou ter que tu dizer Se tu ainda engravidasses Filhos podias ter E coitadinho do Zé Que tinha filhos para manter Mas olha que cangru Que lá que eu te vou dizer Eu canto de madrugada E ganho ao amanhecer Mas tu não tens categoria Para não ver o buraco mexer Para não ver o buraco mexer Que sou uma mulher de vida E tenho filhos para criar E não quero apanhar a sida Tu és uma mulher perdida Tu és uma mulher perdida Canta bem a desgarradas Porque as tuas filhas Olha para aqui não são chamadas Deixa estar as tuas filhas Por favor canta bem Já te dei os parabéns Que elas são melhores do que a mãe Ora o Pedro Lopes Tu não me chames que eu mudo Se a tua boca abre isso Coitadinho sabia-se tudo O que se passa na sua vida E não sejas que absurdo Olha que eu tenho garganta E não sejas que absurdo Porque eu ouro a Juliano Oh Pedro e conto tudo Oh Pedro e conto tudo Porque a festa continua Se ela soubesse quem tu eras Olha punha-te a dormir na rua Olha punha-te a dormir na rua Que eu não armo confusão E ficavas para toda a vida Olha sozinho como um cão Depende da ocasião Depende da ocasião Tu traz ideias cinzentas Se a Juliana soubesse Também te dava nas ventas Eu vou-te dizer porquê Não quero ser inimigo Uma mulher que tem homem Vai para o estrangeiro e dorme comigo Olha que já corres perigo Andei pronta e queixadinha Olha que já corres perigo Porque é tudo na brincadeira És um grande meu amigo Mas olha que eu tinha vergonha Olha de dormir contigo Olha de dormir contigo Devagar, devagarinho E sabes que eu tenho a idade Que podias ser meu filhinho Eu agora sou meu filho Eu vou-te fazer desfeitas Uma vez fostes para a Bretanha Era o queixadinho e o feitas Três a dormir num quarto E três a dormir num quarto Vou-te ser agora verdadeiro Vazio ofertas para a velha Cuidado que eu sou o primeiro Vazio ofertas para a velha Não dá-mezinho a azeiteiro Cuidado com a brincadeira Tu não dá-mezinho a azeiteiro Porque vamos cantar a vida Nós os dois no estrangeiro Mas quem tem a chave do quarto É a cantadeira e primeiro É a cantadeira e primeiro Que eu não tenho medo igual E cada uma para o seu quarto E a vida é natural E depois vimos todos contentes Animar nosso arraial Olhe beijinhos a todos Vamos embora E cada uma para o seu quarto Vais-te, amor, amém, não quero Vais-te, amor, amém, não quero Por favor, tu fica aqui Por favor, tu fica aqui Por favor, tu fica aqui Porque o Pedro do queixadinha Não consegue me ver sem ti Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Quem te escuta é quem te adora Se és minha amiga Tu manda-me o Zé Guimora Porque eu vou-te dar dormida E hoje vais ficar sozinha Que é para não andares a dizer Que é tu o queixadinha Agora tu, amigo alto Hoje viesse à minha terra Por favor, tu não abres a boca Se não isto um dia dá guerra Esta já tudo espera Esta já tudo espera E não me escrevo num papel E não me escrevo num papel E não me escrevo num papel E não durmo com caixadinha Porque Deus foi Emmanuel É o piso que anda aqui Não tem dinheiro para o hotel Vá dormir na minha casa Vá dormir na minha casa Vá dormir na minha casa Porque tenho um bom ouvido Porque tenho um bom ouvido Porque tenho um bom ouvido E não durmo com rapaz novo Sou casado e tenho um marido Não tem direito Este mundo está perdido Eu não quero um microfone Que eu canto para todos vós A cantar com uma coisa chinocra Só está-me a foder a voz Quem ouve-me sempre move Quem ouve-me sempre ouve O Zé deu-me um livro 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 Um taxista Olho para o bar A casa Olá, pois muito obrigado Sou pau Para toda a colher E hoje Volvia a chegar Duas E ao Xavier Tu eras O meu mecânico Seguiste Um traiçoeiro Não me atendias O telemóvel Pensavas que eu quero Caroteiro Eu na vida Eu não trabalho Mas não me falta Dinheiro Por isso é que eu Me dei E aqui me dou a prova Para não andar Com a barrias Então cumprei Uma Mercedes nova Havia Vinda Dá-se nela E ela Nunca A variou Não custa nada Comprar Foi a velha Quem pagou Agora eu não menti Caralho Adeus Adeus povo Vá-me embora Adeus povo Vá-me embora Que também Canta Coutubia Que também Canta Coutubia Um baixinho Para todos Vós E adeus Até o outro dia E eu gostei De estar aqui Onde está Boa A companhia A vi O grande amigo Meu E a vi O grande amigo Meu Olha Meu Pedro Queixadinha Olha Meu Pedro Queixadinha E o peixinho Vou deixar Para a amiga Amiga Betinha Para a amiga Amiga Betinha Que esta mulher Não perdoa Porque é mulher Mais linda Nela Olha De pé E é Desde Coura Olha Coura Boa Gente Olha Coura Boa Gente Mas não há Terra Como a minha Como temos A vaca Das cordas Onde canta O queixadinha Vai estimar A minha Amiga Que tem As balabiais Mas saber Se ainda Tem lugar Para o Homem Dá para Rirar Se estávamos Cantar Porém Se estávamos Cantar Porém E no sábado Em Lisboa Obrigado Adio Ainda O queixadinha Não magoa Apenas Sou brincalhão Sem Abusar De confiança Tanto 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 Trabalho Temos Feito No Samburgo Suíça E França Agora Vamos Ir A Austrália Que as Coisas São Começão Não sei Se estás Preparada 24 Horas De avião Se te Faltar O ar Eu ajudo Te a Respirar Porque o Zé Não vai Conosco Mas eu Bem te Quero Estimar E quando Vamos Para o Estrangeiro É verdade Que eu Sou Macaco Eu digo Que durmo Com Ela Mas cada Um Vai Para o Seu Quarto Por Isso Lá Dio Ainda São Cantigas Só Para Brincar Eu Tenho Te A Pedir Desculpa Contigo Estava A Pegar E Agora Não Vai Chorar Que Eu Coisas Tenho A Cantar Eu Hoje Não Era Para Cantar Mas Apenas Eu Sou Maluco Da Família Dos Queixadinhas Meus Amigos Estão De Luto No De O Zé Do Queixadinha Antes Dante Foi O Meu Padrinho E Agora Como Nós Vendes Fico Aqui Eu Sozinho Mas Eu Logo Luto Beijinho Que És A Favor Do Meu Jardim Eu Sei Que Chores Pros Outros Mas Ainda Vais Chorar Por Mim Como Acabas Gimbo És Tu Quem Vais Dar O Fim Tão Cantar É Assim Eu Cantar Assim Palavras Lindas Eu Escuto Palavras Lindas Eu Escuto E Só Mal É Do Coração E A Ninguém A Dão Chuto Tenho Penas Os Cachadinhas A Família Está A Dão Dão Canto Hei De Cantar Por Festas E Casamentos Obrigado A Todos Vocês Que Me Deram Os Sentimentos Morreu Zé Do Que Chadinha Que Também Era Cante Cantador Foi Com Ele Que Aprendi Que Ele É Que Era O Meu Professor E À Consta Do Meu Tio É Que Ele Dei Encantador Este Podo Quer Amor E Hoje Não Trouxe O Chapéu Estou A Cantar Para Todos Vós E Para Aqueles Que Estão No Céu Porque O Zé É Do Que Chadinha Não Sei Se Tu A Provas Disse Minha Antes De Morrer Tu Cantas Na Baca Das Cordas E Eu Indo Para Baixo Da Terra Tu Mandas Nas Feiras Novas Vou Trazer Dez Cantadores E E Dois Tocadores De Concertina Estou A Contar Com Todos Vós Na Sexta Feira Em Ponte Lima Dia Linda Também Vai Vais Vire Porque És Uma Amiga Do Peito E Amiga Do Meu Tio Davas Carinho Respeito Para O Homem De Palhares Só Ofende Peço Desculpa Porque O Pedro Do Queixadinha Tem Uma Panca Maluca Quem Me Escuta É Quem Me Adora Isto Já Estava No Plano Se O Tio Fils Vivo As Pazes For Feitas Há Um Ano Eu Não Falava Para O Velhinho Mas Eu Sempre O Respeitava E Eu Quando Cria Amigos O Velhinho Bem Cantava Mas Agora Não Canta Mais Aqui Veja Deixou Sobrinho Vamos Ver Amigo Ó Se Eu Ando Bem No Caminho Adio A A Adio Adio Também Diz Enquanto For Viva Não Estás Sozinho Obrigado Eu Deixo Um Beijinho Contigo Gosto De Brincar Mestre Amiga Do Peito Olha Tu Para De Chorar Já Chegou A Patrícia Que É Cri Que Chegou Que Ela Vem Para Aqui Agora Já Vamos Ter Festa Oh Patrícia Minha Amiga O filho dela nasceu Parabéns à minha amiga Que tudo bem já ocorreu Você deixe estar a Patrícia A quem eu mando um beijinho Para quem não sabe vai saber Ela é a neta do Bilarinho Do Bilarinho de Cobras Que infelizmente morreu Também era um grande artista E certas lições já me deu Que é que tens tu, ó Lopes Tu andas admirado Mas andas um pouco morto Andas um pouco calado Eu já vi que o teu patrão Tenho um empregado minado Comigo não quer sair Mas com o patrão trabalhas É como a violina diz Dinheiro é só milhares Por isso estou-te a avisar Tu dá-me mais alegria Que a Patrícia tem o telenovel Para tirar-te uma fotografia Patrícia, tu és a idosa És uma mulher de fé Não sei o que se passa com esta Também se casou com o Zé Se não casaste estás a tempo Olha de fugires para a França Mas eu não quero que o Zé Sabe quem é o pai da criança Eu não quero dizer nada Viu, ainda estás varado Tu é que vais dar o fim Das cantigas à desgarrada E eu não fico calada Olha, chegamos ao fim Olha, não fico calada Um beijinho para todos Gente amiga, gente rada Mas à beira do caixadinha Olha, ninguém fica calada E pra cá